E aí família 108, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos dando continuidade aqui para os nossos vídeos tutoriais de como andar de moto passo a passo em 2021. Já me segue no meu Instagram que está passando aí, jefferson108, underline 108, bem fácil de me encontrar lá. Beleza? Me dá essa moral aí também, fortalece a gente lá no Instagram. Se você estiver procurando aí um conteúdo totalmente completo, aonde você não precisa ficar esperando os próximos vídeos saírem, ou você também encontre tudo agrupado, já tudo que você precisa, é o primeiro link que está aí na descrição, beleza? Hoje a gente vai bater um papo da hora aqui, deixa eu até subir minha moto um pouquinho, porque eu vou deitar no chão para fazer uma demonstração para vocês, tá? A gente vai conversar um pouco aqui sobre as marchas da moto, beleza? Vamos lá pessoal, as marchas da moto a gente vai utilizar sempre o lado esquerdo para poder estar selecionando. A gente vai, aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são as marchas da moto, beleza? Vou falar resumidamente como a gente vai fazer para utilizá-las, só que o vídeo mesmo explicando passo a passo sobre as marchas vai vir nos próximos vídeos, beleza? Vamos lá. Então aqui, já foi apresentado para vocês, é o câmbio, o câmbio seletor de marcha, tá? É esse pedalzinho que fica do lado esquerdo da moto. Importante pessoal, a gente só vai utilizar esse câmbio aqui quando for realmente necessário. Então o seu pé, ele nunca pode ficar apoiado aqui, beleza? Seu pé vai ficar aqui, ou mais para trás, ou mais para frente, ou mais para o lado, do jeito que você se sentir mais confortável. O que ele não pode é ficar apoiado em cima do câmbio, beleza? Nunca mais para trás, ou mais para frente, em pé assim, ou para o lado, não importa pessoal. Mais confortável, que eu acho na minha opinião, é o pé um pouco mais para trás. Vai utilizar o câmbio, aí você põe o pé para cima, põe o pé para baixo, enfim, do jeito que for o que você precisa utilizar na hora, mas nunca apoiado, beleza? Vamos lá, marchas da moto, essa moto tem 5 marchas, a maioria das motos tem 5 marchas. Então, vamos te explicar aqui quais são elas. Primeiramente, aqui embaixo, a própria moto te ensina. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas aqui mesmo, também já está desenhado as marchas da moto. Aqui embaixo a gente tem o número 1, aqui em cima do número 1 a gente tem um N, em cima do N a gente tem o número 2, em cima do 2 tem o 3, 4 e 5. Mostrando para a gente, identificando que essa moto vai de primeira a quinta marcha, beleza? Então, agora eu vou explanar para vocês o que são cada uma delas, como e quando você vai utilizar cada uma delas, beleza? Vamos nessa. Primeiramente, o 1 está para baixo, o que faz a gente entender que a primeira marcha dessa moto é para baixo. Então, quando eu quiser utilizar essa motocicleta, quando eu quiser andar com ela, eu tenho que começar pela primeira marcha. Então, é simples pessoal, imagina assim, se você está parado aqui, você quer andar até ali, o que você precisa fazer? Primeiramente, dar um passo, dar o primeiro passo, a mesma coisa na moto. Quando você está com a moto parada, você quer sair com ela, fazer ela andar, sempre você vai utilizar a primeira marcha. Grava isso na sua cabeça, moto parada, sempre utilize primeira marcha. Isso é a primeira lição que você precisa ter para o seu aprendizado ficar bacana. Então, primeira marcha, como você vai fazer? Embreagem. Pessoal, só se usa câmbio de marcha juntamente com a embreagem. Frisando aqui. Estou falando para motos que tem esse manete aqui da embreagem. Para você que está aprendendo, pode confundir um pouquinho e ficar falando de outras motos. Mas, por exemplo, uma moto BIS, uma moto POP100, se eu não me engano, a POP100 até tem. BIS, DREAM, existe algum tipo de motos que não tem esse manete aqui de embreagem. Elas têm uma semi-embreagem dentro do motor, mas você não utiliza puxando, igual eu estou te mostrando aqui agora. Mas, para esse tipo de motocicleta que tem manete de embreagem, você só vai utilizar aquele câmbio lá embaixo juntamente com a embreagem. Beleza? Então, você vai acionar a embreagem e mexer no câmbio. Acionar a embreagem e mexer no câmbio. Nunca se mexe no câmbio sem a utilização da embreagem. Beleza? Padrão. Primeira marcha, para baixo, você vai fazer como? A posição dele, lembra da seta que a gente aprendeu nos vídeos anteriores? A posição dele é assim, no meio, é reta. Então, ele vai para baixo e depois ele vai também para cima. Está vendo? Então, primeira marcha, você vai pisar nele, segurar a embreagem. Pisar nele, entrou a primeira marcha. Quando você tirar o pé dele, ele vai voltar para a posição inicial. Voltou para a posição inicial. Já utilizou a primeira marcha. Beleza? Se você puxar com força para cima, ele vai entrar a segunda marcha. Já entrou a segunda marcha. Quando você soltar ele, ele volta para a posição inicial. Ah, já utilizou a segunda, vai jogar a terceira. Para cima de novo. Terceira, ah, quarta, para cima de novo. Quinta, para cima de novo. Lembra sempre. Primeira, para baixo. Segunda, para cima. Terceira, para cima. Quarta, para cima. Quinta, para cima. Está desenhado aqui. Lembra? Você vai seguir o mesmo desenho que está aqui. Legal. Já utilizou a quinta marcha. Você vai precisar fazer uma redução de marcha. Pessoal, redução de marcha é um vídeo que a gente vai aprender mais para frente. A gente vai pegar firme em aprender como funciona a questão das marchas. E aí a gente vai trabalhar certinho e ensinar para vocês tudo corretamente, passo a passo, como funciona a redução de marcha. A redução de marcha sempre é um bicho de sete cabeças para quem está começando. Pessoal, tire já isso da sua cabeça. Pode confiar que a gente vai trabalhar num conteúdo bem bacana para vocês. Chegou na quinta marcha, pessoal. Como que se volta as marchas? A moto, por mais que você pule com todo o seu corpo, que você bota seu filho para pular, sua mãe, sua sogra, não interessa. A força que você colocar aqui sempre vai descer uma marcha por vez e sempre vai subir uma marcha por vez. Não existe isso de você, ah, eu puxei com muita força, estava na segunda. Puxei com muita força, ela já caiu direto na quarta. Não tem, é impossível isso acontecer. Só vai acontecer isso se você der dois toques. Um toque apenas é uma marcha de cada vez. Pode pôr a força que você colocar. Não importa. Sempre será desta maneira. Então grava isso na sua cabeça, tá? Ah, será que eu pus muita força aqui? Será que passou uma marcha de uma vez? Não. Sempre uma de cada vez, tá? Chegou na quinta marcha, como é que a gente vai tirar essas marchas da moto? Da mesma maneira que a gente subiu. A gente, para subir, segurou a embreagem e pressionou para cima. Depois segurou a embreagem e pressionou para cima. Vai ser a mesma coisa. Você vai segurar a embreagem, pressionar para baixo, descer uma marcha. Segurou a embreagem, pressionou para baixo, desceu outra marcha. Segurou a embreagem, pressionou para baixo, desceu outra marcha. E assim sucessivamente até chegarmos na primeira marcha. Beleza? Tá, Jefferson? Você ensinou de primeira até quinta. E o neutro? Porque está desenhado aqui, entre o 1 e o 2, que é a primeira e a segunda marcha, existe o neutro. O ponto neutro é o que a gente sempre vai utilizar para poder ligar a moto. A princípio, você está começando a aprender a andar de moto? Vamos entender, colocar na cabeça isso. Você sempre vai usar o ponto neutro da moto, ou a gente chama também de ponto morto, para poder ligar a motocicleta. O ponto morto, vamos lá, o neutro, é aquele ponto em que a moto, ela fica, vamos encontrar uma palavra aqui, ela fica sem ação, a moto fica sem ação. Se você acelerar, a moto não vai responder, se você tentar fazer alguma coisa, ela não vai responder. Então vai ser um ponto neutro, um ponto onde ela está sem ação, o ponto correto de você ligar ela. Ele fica entre a primeira e a segunda marcha. Tá, Jefferson, mas como eu vou saber, mano? Quando vai cair no neutro, quando vai cair na segunda, me explica isso daí. Vamos lá, pessoal, bem simples. Quando você vai colocar a primeira marcha, você vai colocar força, você vai pressionar com força. Pressionou com força, força para baixo, vai entrar primeira marcha. Quando você for colocar na segunda, se o neutro está entre o 1 e o 2, você tem que passar direto por ele. Concorda comigo? Então você vai colocar um pouco mais de força para colocar na segunda marcha. Beleza? Então assim, se você colocar com um pouco mais de força, vai passar direto para a segunda marcha. Se você colocar menos força, vamos supor que essa força que eu estou falando é um puro, o número 1. Então se você colocar meia força, vai cair no neutro. Beleza? Então se você der um toque menor, vai cair no neutro. Se fosse um toque maior, já ia passar direto para a segunda. Então sempre dessa maneira. Aqui no painel da moto vai acontecer da seguinte maneira. Nesse momento a moto está em neutro. A moto está me avisando que está em neutro. Ela acendeu o verdinho aqui. Isso é uma ajuda, mas que a moto me dá para me entender que a moto está naquele ponto que ela está sem ação. Beleza? Vou segurar a embreagem para demonstrar para vocês. Lá embaixo, o pezinho. Ah, quero pôr na primeira. Vamos lá. Segura a embreagem. Pressiona ela até o fim. Segura ela com os quatro dedos. Pressionei ela até o fim. Vou pisar lá para baixo. Aqui está aceso. Quando eu pisar para baixo, ali vai apagar. Vamos lá. Pisei para baixo. Apagou. Aí eu solto o pé. Lembra? Aí vai voltar para a posição inicial. Tirei o pé. Beleza. Já voltou para a posição inicial. E ela está me indicando. Pensa sempre. Se você está aqui. A moto está desligada. Você deu corrente na moto. Acendeu só a luzinha da injeção. Ou se for uma moto carburada, não vai acender. Mas você viu que o neutro está apagado. Já tenha na sua mente. Já tenha certeza. A moto está engatada em alguma marcha. Alguma coisa está errada. Então você sempre tem que fazer o verdinho acender. O neutro. Colocar em neutro para poder conseguir ligar a sua moto. Para você ter uma ideia. Essas motos mais novas têm um sistema de segurança. Por exemplo. Ali já tem corrente na moto. Se eu tentar ligar a moto, ela não liga. Estou apertando e não liga. Está vendo? Porque ela está me mostrando que a moto está em marcha. E se ela ligar desse jeito, a moto vai dar um pulo para frente. Então ela só me deixa ligar a moto se eu segurar na embreagem. Ou se eu colocar no neutro, que é o mais correto. Então vamos colocar no neutro. Segure a embreagem. E aí eu vou dar um toquinho bem devagar para cima. Bem leve. Um toquinho de leve só. Acendeu o neutro novamente. Agora eu vou pôr novamente na primeira. Pisei. Apagou. E vou passar direto para a segunda. Eu vou pôr mais força no câmbio da minha moto. Para poder subir e passar direto pelo neutro. Beleza? Vamos lá. Aí, beleza. Para reduzir ou colocar a primeira marcha, você pisa. Pisa aí. Para subir as marchas, seu pé tem que entrar por baixo. Está vendo? Seu pé entra por baixo e puxa para cima. Vai fazer esse movimento. Então a embreagem já está acionada. Eu puxei para cima. Já entrou segunda direto. Passou direto pelo neutro. Eu vou soltar, vou tirar o pé. Ele vai voltar para a posição inicial. A moto está em segunda marcha. Aí, se eu estou em segunda marcha. Eu não quero voltar para a primeira. Eu quero voltar para o ponto morto. Eu não fiz. Quando eu coloquei da primeira para o ponto morto. Eu não fiz um toquinho para cima. Devagar. Se eu já estou na segunda. Eu sei que o neutro está aqui no meio. Segunda. E aqui, primeira. Se eu sei que é aqui para poder voltar para a segunda. Ou então para me pôr no neutro. Eu tenho que dar meio toque. Eu não preciso voltar tudo para a primeira. Para depois dar um toquinho para cima. É só eu segurar a minha embreagem. Dar um toquinho de leve para baixo. Dar um toquinho bem de leve. Voltou para o neutro. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr na primeira marcha. Pisei. Apagou. Eu vou dar um toque lá para cima. De uma vez. Eu vou subir com força para passar. Direto pelo neutro. E cair na segunda. Você vai ver que aqui no painel. Ele vai acender o neutro bem rapidinho. E já vai apagar. Porque significa que ele estava lá na primeira. Ele passou pelo neutro e foi para a segunda. Então aqui na moto também ela vai te mostrar. Beleza. Vou posicionar meu pé lá embaixo. A embreagem está acionada. E agora eu vou passar direto para a segunda. Olha só o que acontece. Presta atenção no painel. Vocês viram? Acendeu bem rápido e apagou. Vou voltar para a primeira. Acendeu bem rápido e apagou. Vou voltar para a segunda. Bem rápido e apagou. Então é isso pessoal. Se você der um toque devagar. Acende o neutro. Vai acontecer. Pode ter certeza que vai acontecer. De quando você estiver no seu aprendizado. Você vai estar saindo de primeira marcha. Saiu de primeira. Quando você for jogar a segunda. Vai acontecer de cair o neutro. Aí você vai dar aquela acelerada em falso. Significa o que? Que você deu um toque muito fraco. Lá no câmbio da moto. Então ao invés de entrar direto para a segunda. Caiu no neutro. Como se corrige isso? É só colocar mais força. Beleza. Então aqui foi uma explicação bem detalhada. De como são as marchas. Como elas funcionam. E como você vai fazer para utilizar entre ponto morto. E primeira e segunda marcha. Beleza? Pessoal. Comenta para mim como é que ficou esse vídeo. Se ele ficou bom. Se não ficou. Se precisa melhorar na explicação. Enfim. Tem alguma dúvida? Deixa também. E se você estiver procurando um conteúdo completo. E não quiser esperar pelos próximos vídeos. Quiser tudo isso daqui completo. Já na palma da sua mão. Em qualquer lugar que você estiver. Acesse o primeiro link aí da descrição. Beleza? Tamo junto. Tá ligado que é nóis. Depois é nóis de novo. Forte abraço. Vamos que vamos.